Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista para a última do dia, a Lojas Renner, justamente fechando todas que já divulgaram que estão no portfólio até o momento, a operação de várias de moda, algumas expansões para moda casa e operação financeira, não é bem esse ponto aqui, o que a gente vê na operação, aqui nesse trimestre, é um trimestre pressionado pela conjuntura, um ano evoluindo positivamente, quando eu falo ano contra ano, 2022 versus os anos anteriores, e a continuidade na recuperação pós-Covid no que tange o resultado anual. A melhora em valor absoluto versus pré-pandemia, uma piora em eficiência, dado ainda o momento mais difícil. E a chave da tese aqui está claramente na precificação. Então vocês vão ver bastante referência ao pré-pandemia, eu agradeceria se vocês prestassem atenção naquelas referências, porque justamente são importantes para a amarração no final do vídeo. Com isso, a gente vai direto no diligence, uma vez que a questão aqui é bem simples, que imagino eu tenha afetado todas as varejistas de moda, a gente vê, por exemplo, agressivamente a queda no preço também da Guararapes, que está em situação menos positiva do que a Loja Zener, mas ainda assim muito descasada do preço. A gente vai justamente poder confirmar isso com mais resultados, mas basicamente o preço faz zero sentido, que é a mesma coisa que eu venho falando desde a primeira análise aqui da Loja Zener. Receita líquida de varejo com crescimento de 23,2% versus o quarto trimestre de 2019, ou seja, pré-pandemia, 36,6% de crescimento versus o ano de 2019, quando eu falo ano inteiro contra ano inteiro. Estável versus o mesmo período anterior, o trimestral, e o anual versus o ano de 2021 com crescimento de 21,1%. A margem bruta com aumento ou queda, só confirmar aqui, acredito eu que queda. Uma queda de 2,3% na margem bruta versus o quarto trimestre de 2019, uma queda menor de 1 ponto percentual, na verdade 2,3 pontos percentuais e 1 ponto percentual, versus o ano de 2019, o ano de 2022. Como dito, menos eficiente do que anteriormente. Porém, nos valores absolutos, 18,9% acima do quarto trimestre de 2019 e 34,2% acima do ano de 2019. Claramente temos a questão da inflação, mas um grande pedaço conseguindo ser repassado. Vídeo porque dá piora na eficiência, o valor absoluto superando. E aí quando eu falo ano contra ano, versus o ano anterior, 2021, a gente tem ali melhoria, tanto no anual quanto no trimestre. O EBIT do ajustado de varejo, não ainda total de varejo, com um crescimento de 2,1%, uma queda de 2,2 pontos percentuais versus o 2019, está aí um crescimento de 19,3% no tamanho absoluto. Então, novamente, ganho no montante captado, porém, com uma redução na eficiência durante esse processo pela incapacidade de repasse completo da inflação e por aí vai. Quando eu vejo ano contra ano, a gente tem ele 5,2% acima, pontos percentuais acima na margem EBITDA e 61,5% acima no valor absoluto do EBITDA de varejo. Indo ao EBITDA total, a gente tem uma queda aí mais forte, uma diferenciação mais forte, em parte, imagino eu, pela operação financeira, de 7,8 pontos percentuais abaixo do quarto trimestre de 2019 e 6,9%, desculpa, pontos percentuais abaixo do ano de 2019. 4,8% menor em valor absoluto versus o pré-pandemia trimestral e 3,11% maior versus o pré-pandemia anual. Versus o ano anterior, 2021, a gente tem um aumento, uma melhoria forte. O lucro líquido recorde no ano, e essa parte vale a pena lembrar, 18,9% de crescimento versus o ano de 2019, 104% versus o ano anterior, ou seja, dobrando ali versus o ano anterior, que foi o ano mais difícil. A base ali comparativa não é melhor, mas quando a gente vê versus o ano anterior, a gente vê que grande parte da inflação foi conseguida ser superada ali naquele resultado líquido. E esse é o meu ponto. Tendo visto o comparativo com pré-pandemia, com o ano anterior também, mas especialmente com pré-pandemia, não faz qualquer sentido a precificação 63% abaixo do pico do pré-pandemia. E faz menos sentido ainda, o que confirma de fato a discrepância absoluta, é a queda de 24,5%, preço abaixo do momento mais tenso da pandemia, em março ali, com lojas fechadas, sem certeza de vacina, sem nenhum tipo de direcionamento ainda de o que seria feito com relação à pandemia, especialmente quando eu considero que a operação aqui é caixa líquido em 1,1 bilhões de reais. Então, assim, aqui zero preocupado com a operação, a precificação faz zero de sentido, 100% pânico descabido, nenhuma relação com a realidade. Agora que o argumento está feito, vale uma passada na operação financeira, que como outras operações com questões a resolver com inadimplência, especialmente por crédito mal avaliado, vai levar um tempo aqui para limpar e de fato atingir um posicionamento aqui mais positivo. Na tela a gente tem o resultado da financeira aqui da operação, e o tamanho da carteira ali na direita, se não me engano. A política de crédito tem sido modificada, reduzindo o perfil de risco das novas operações, que deve levar a gente a ter cada vez menos inadimplência contratada para o futuro. Mas como no caso ali do Santander, por exemplo, é um processo longo, porque exige a maturação dos créditos cedidos equivocadamente, isso daí vai acabar levando um tempo para maturar naturalmente. A inadimplência parece ter estacionado em níveis altos, mas ainda assim estacionado, pelo visto ali no over 90, o que está atrasado há mais de 90 dias, a gente tem que acompanhar, mas parece ser suportado pela redução no over de 1 a 90, que significa que atrasou de 1 dia até 90 dias, que é justamente, basicamente, um indicativo, uma proxy do que deve ser, o que deve ter de ampliação na inadimplência futura. Dada a precificação, o resto da perfumaria da apresentação se torna completamente relevante, e com isso, a minha posição está aqui do lado, a segunda linha ali, foi dobrada a posição, e eu vou continuar aumentando agressivamente, se isso daqui continuar caindo de preço, obviamente levando em consideração caixa e custo de oportunidade. A operação muito alinhada, mas o ponto gritante aqui é o preço, que não faz absolutamente nenhum sentido, como deu mostrado ali, e como explicado, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, mais uma vez nesse trimestre. Então, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um belo detalhe. Um grande beijo a todos vocês, e amanhã a gente, mais várias análises e o Movimentos da Semana para fechar o domingo. Valeu galera, beijão!